Abre os meus ouvidos Abre meu coração, quero sentir Teu grande amor Teu grande amor Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir Abre os meus olhos, eu quero ouvir Abre meu coração, quero sentir Teu grande amor Teu grande amor Eu quero me apaixonar Outra vez Eu quero me desesperar Outra vez Eu quero perder o sono Outra vez Queimando de amor por ti Eu quero me apaixonar Outra vez Eu quero me desesperar Outra vez Eu quero perder o sono Outra vez Queimando de amor Queimando de amor por ti Abre os meus ouvidos Eu quero ouvir Abre os meus olhos Eu quero ver Eu quero ver Outra vez Eu quero me apaixonar Outra vez Outra vez Eu quero me desesperar Outra vez Eu quero perder o sono Outra vez Queimando de amor Queimando de amor por ti Eu tenho sede Eu tenho fome Fome de ti Eu tenho sede Eu tenho fome Fome de ti Eu tenho sede Eu tenho sede Eu tenho fome Fome de ti Cobre-me com Teu calor, com Teu amor Revela-te a mim, pois tenho sede, pois tenho fome Fome de Ti Fome, fome de Ti